Contigo Sim, capítulo 4 Ângela vai à igreja com flores e reza a virgem. Samanta vai até Álvaro. Eles combinam de se verem no apartamento dele. Mirtes recebe um quadro de Beatriz na sua galeria de artes. Geraldo agradece a Mirtes. Mirtes agradece a ele pelo que está fazendo por Léo. Luz serve o café da manhã para os novos amigos. Eles elogiam a comida que ela preparou. Enquanto isso, no interior, Félix olha uma foto de Luz e do menino e guarda na sua bolsa. Ele sai de moto a caminho da capital. Ângela se decepciona quando a diretora diz que ela terá que começar os estudos de medicina do começo do primeiro semestre. Bem triste, ela vai embora. Ângela tenta se inscrever em outra faculdade, mas não consegue. O filho de Luz, um menino talentoso, Guilherme, canta num restaurante e encanta todo mundo. Ângela reencontra o menino e o vê cantando para conseguir dinheiro. Ela se lembra de quando se esbarrou na mãe dele quando chegou ao México. Um velho nojento ordena que o menino vá embora dali. Ângela defende o garoto. O abusado diz que não quer mendigos no seu restaurante. Ângela pede que ele não seja louco. Eles saem. O garoto pede que Ângela não conte para sua mãe que ele veio pedir dinheiro ali porque se ela souber vai ficar como uma leoa. Luz preocupada diz Abel e Pablo que não encontrou seu filho e ele sumiu. Ângela chega com o menino até a casa que Luz está. Luz agradece a Ângela. Ângela conhece Pablo e Abel. Eles se apresentam. Luz declara seu apoio a Ângela. Elas se tornam amigas. Ângela chega em outra faculdade e diz que quer terminar seus estudos e já fez três anos. A senhora permite que Ângela estude ali mas diz que ela tem que apresentar o certificado do bimestre e o histórico acadêmico para saber que ela não deve matérias. A avó de Pablo e Abel vai até sua casa. Ela fica chocada ao encontrar Luz lá. Luz acabou de tomar banho e está se arrumando. Álvaro acabou de se envolver com Samanta. Samanta diz que quer que eles se casem o quanto antes. Ângela anda pela faculdade e por casualidade reencontra Leonardo. Ela fica surpresa ao vê-lo ali. Samanta diz a Álvaro que quer se casar com ele logo. Ele manda ela relaxar e não ser apressada. Ela quer casar com ele logo para calar a boca de todos que duvidam da relação deles. Ângela diz a Leonardo que sente muita falta da sua avó que morreu. Leonardo diz que sente muito. Ângela diz que é seu primeiro dia na cidade e não está sendo nada fácil. Leonardo pergunta se ela vai estudar naquela faculdade. Ângela diz que acha que se iludiu porque pensou que seria fácil retomar seus estudos em medicina mas teria que ser milionária para ser aluna dali. Álvaro se nega a casar com Samanta e diz que não tem como manter o nível de vida dela e nem sequer tem uma casa própria. Samanta diz que seu pai pode ajudá-los. Álvaro diz que não é o encostado e não quer que todos o vejam como um cafajeste. Álvaro quer saber se Samanta o ama. Ela diz que o ama e ele é tudo para ela. A atração fica forte entre eles. Álvaro diz a Samanta que não é outra dos namorados dela que ela vai fotografar para postar nas redes sociais. Samanta diz que não vê futuro entre eles e se ele não vai levar ela a sério é melhor terminarem. Álvaro diz que talvez realmente isso seja o melhor. Luz termina de se vestir. A senhora pergunta quem bateu nela. Luz tenta se explicar para Dona Pura. A velha pede que Luz saia da sua casa e a chama de louca. Guigo pede que a velha não insulte sua mãe. O menino diz que passaram muitos perrengues e ficaram dias sem comer. O garoto diz à velha que ela não sabe de nada. Luz pede ao filho para ir embora dali. Os dois estão saindo. Dona Pura manda eles esperarem. Leonardo diz à Ângela que aquela é uma excelente faculdade, mas realmente é cara. Ângela diz que aquela é a única faculdade que vale os três anos de medicina que ela fez em outra cidade. Leonardo diz que as provas são muito difíceis, mas que se estudar bem ela passa. Ângela diz que deveria ter continuado trabalhando como enfermeira. Ela fala que antes de estudar medicina se especializou em enfermagem e com isso pôde manter sua avó Conceição viva. Ângela diz que seu sonho é se converter em médica. Leonardo diz que esse também era seu sonho e conseguiu realizar. Ela fica surpresa. Ele diz que é doutor e professor daquela universidade. Ângela pede que ele a ajude. Leonardo aceita ajudá-la. Os dois se apresentam. A senhora permite que Luz e Guilherme fiquem na sua casa. Dona Pura pede que ela não dê tanta ousadia para os seus netos. Ela diz que quer decência naquela casa. Samanta fala da discussão que teve com Álvaro para Geraldo. Ela diz que Álvaro não quer se casar com ela. A piranha dramatiza. Geraldo diz a filha que Álvaro quer trabalhar para construir seu próprio patrimônio. Samanta diz que Álvaro se sente menos ao seu lado. Geraldo diz a filha que se ele e Álvaro se amam vão conseguir superar isto. Leonardo segue conversando com Ângela sobre os estudos da faculdade de medicina. Ela acha um absurdo o valor da faculdade. Leonardo diz a Ângela que irá mandar o material a ela para ela começar a estudar. Leonardo se despede de Ângela. Ela agradece por tudo e diz adeus. Leonardo diz que é melhor um até logo e pede que ela estude. Álvaro diz a Dário que terminou com Samanta. Dário diz que ele está jogando no lixo uma grande oportunidade. Álvaro diz que Samanta não vai se dar por vencida e se vai tê-la ao seu lado precisa que ela se apaixone por ele que se encapriche. Ângela liga para Álvaro. O idiota rejeita a chamada. Dário aconselha o amigo a comprar outro celular para ser um para a mulher e outro para a namorada. Ângela manda mensagem para Álvaro dizendo que o ama e desejando um bom dia. Padre Marcos liga para Ângela comunicando o falecimento de um vizinho. Ela se entristece. Ângela diz que não tem muito dinheiro mas vai mandar o que puder para o velório. Guilherme canta e alegra o dia da sua mãe Luz. Luz lava roupa. Dona Pura elogia Luz por estar ajudando no trabalho de dona de casa. Dona Pura diz que vai falar com os vizinhos para darem roupa para ela lavar para ela ganhar o próprio dinheiro dela lavando roupa. Leonardo vai falar com Geraldo. Geraldo pede que Leonardo dirija uma fundação que querem dar atendimento de qualidade a pessoas de baixos recursos. Leonardo resiste à proposta. Geraldo confirma que a mãe dele ligou mas que já tinha pensado em conversar com ele antes. Leonardo acaba aceitando a proposta de Geraldo. Sandro conversa com uma pessoa e diz que não pode pagar essa dívida e precisa de tempo. Mirtes escuta o marido conversando e descobre as dívidas que ele tem. Ele bebe. Mirtes pergunta se ele tem algo para dizê-la. Ela diz a Sandro que se ele tem problemas ela tem direito de saber. Sandro diz que são seus negócios e seus problemas. Mirtes diz que no álcool ele não vai encontrar nenhuma solução. Ela pergunta sobre os problemas que ele tem. Ele se irrita e grita com ela. Leonardo acaba se esbarrando em Álvaro na empresa. Angela conversa com Luz. As duas declaram apoio uma a outra e falam sobre suas histórias. Luz diz a Angela que seu filho teve um acidente quando era mais novo e machucou a coluna. Isso provocou muitos problemas para ele. Luz diz que seu filho precisaria fazer uma operação e reabilitação para resolver o problema mas tudo é muito caro. Angela pede que Luz fique tranquila e diz que Deus não irá desampará-la. Angela diz que tem a sensação de que ela veio a capital fugindo de alguém. Luz diz que veio fugindo de um homem mau que bateu nela. Angela diz que veio a cidade porque quer terminar seus estudos em medicina. Ela diz que estudou três anos de medicina mas as coisas se complicaram e sua avó lhe ajudava muito mas adoeceu e se encarregou de tudo mas há alguns dias a velhinha morreu. Luz diz que sente muito. Angela diz que veio se encontrar com seu esposo. Ela diz a Luz que está casada e é muito apaixonada. Álvaro compra um telefone celular baratinho numa lojinha. Angela fala sobre Álvaro com Luz e diz que ele é o único que ela tem no mundo e é sua família e por isso veio procurá-lo. Luz pede que ela fique para almoçar para conversarem mais. Angela diz que tem muitas coisas para fazer na pensão. Ela se despede e sai. Félix observa as duas conversando e vê o lugar que Luz está morando. Álvaro vai ver Clarinha e beijar a mão dela. Ele diz que cometeu muitos erros e pede perdão. Mirtes diz a seu colega que fica aborrecida porque tem que pôr na galeria todas as porcarias que Beatriz manda. Mirtes diz que só por ser milionária Beatriz se acha a grande artista. A loira diz a Aníbal que seus negócios não vão tão bem. Aníbal diz que pelo menos ela tem alguém que a mantenha. É revelado que os dois safados são amantes. Eles vão correndo para o escritório para se envolverem. Angela dorme no ônibus e sonha com sua mãe lhe chamando. Angela acorda assustada.